O galinho parece que... Oi! Ai, tu estupou, a madrinha fica quase cá aqui Oi! Sai, 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 sai Aí, galera Tá doido, rapaz? Cabum! Sai daí! Sai daí, me dá com o meu milho, cabum! Sai daí! Salve, galera do YouTube! Aqui é Fabio de Mero, estamos aqui pra mais um vídeo do canal Cisó Variedades aí, tá certo, gente? Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês um vídeo, certo? Ensinando vocês uma armadilha pra peixe diferenciada, tá certo, gente? Diferente das que tem no canal, que eu tenho duas aí no canal Que é com garrafa pé, dessa vez vai ser diferente Mas antes de mostrar pra vocês, gente, eu quero que vocês já cliquem aí embaixo aí, ó No like, na mãozinha, com o dedão pra cima, tá certo? Quem gostou já do vídeo, tá certo? E quem não se inscreveu aí, quem tá vendo o vídeo pela primeira vez Se inscreve, entra no canal e veja vários vídeos que tem aí de armadilhas de animais, certo? Bem engraçados também, que acontece também, tá certo? E é isso aí, galera, ele já ajuda bastante o canal, vamos lá O que é que nós vamos precisar pra armadilha de hoje, galera? Vamos precisar de uma lata Vou mostrar aqui, marcando qualquer latinha que seja, tá certo? Vamos precisar também, gente, de elástico Tá? De farinha Pode ser de rosca Essa aqui é de mandioca, tá certo? Essa aqui vai ser isso que ela vai pegar nossos peixes Tá certo? Vamos precisar de um pedaço de plástico E uma tesoura, tá certo, galera? Filma aqui agora, que eu vou fazer aqui agora pra galera Aqui é o seguinte, a latinha Você vai pegar a latinha, gente, gente Você vai fazer o seguinte, ó Vai colocar essa lata Esse plástico envolvido na lata dessa maneira Vai pegar o elástico, galera Vocês podem dar um nó aqui, ó Pra depois ser aquelas borrachinhas de braço também, né? De dinheiro, como vocês vão chamar e colocar Vai fazer isso aqui na latinha E esticar bastante o plástico Certo? Pegar a tesoura aqui, ó Cortar aqui, ó Nessa parte Pra não deixar o plástico grande demais Certo? Corta todinho Vai ficar dessa maneira, galera Aqui, vamos ver se eu não vou fazer um buraco Pode ser de qualquer maneira o buraco, viu, gente? Não precisa ser redondo, perfeito Pode ser quadradinho Não tem problema nenhum O meu fiz, tá dessa maneira aqui Não importa Você vai pegar, galera Essa farinha aqui agora, ó Colocar aqui dentro, ó Farinha Pode colocar aqui dentro que ela vai entrar Ó Certo? Vamos fechar essa farinha aqui agora Pronto Tá feita a nossa armadilha Tá certo, galera? Pode estimar aqui agora Agora eu vou pegar agora Vamos lá pro lago Vou mostrar pra vocês que vai pegar peixe dessa maneira E é isso aí Vamos dar um pause aqui agora no vídeo Stop E a gente continua o vídeo já Lá no lago Valeu? Um abraço aí Bom, galera Estando aqui de volta Aqui é Fábio de Mero, né? Como vocês já sabem Do canal da variedade Estou chegando aqui no local Que é difícil acesso aqui Muito espinho Pra gente poder colocar Nossa armadilha Nossa Tem uns pássaros aqui voando Certo? É, galera O lago O pequeno lagozinho Que a gente Tinha feito as armadilhas Tá bem seco O Nordeste Está bastante castigado E nossa Mãe do céu Tem Tem pouca água Vô, galera Na verdade Tem muita lama Eu não sei Se a gente Vai conseguir Pegar peixe Aqui, sabe? Mas Vamos tentar Tá certo? Vamos tentar Vou tirar Meu sapato aqui Vou entrar, galera Nessa água aqui Está um pouco suja Tem rachinho Mais aqui Sempre vem comer aqui Espero que não venha Animais comer aqui Pra não me escarreirar Não correr É tarde nível Vou entrar aqui Por vocês Eu vou entrar Nessa água aqui Ai, socorro Meu Deus Uai, mamãe do céu Gente É lama pura Meu Deus do céu Se tiver uma barata d'água aqui Eu estou frito Ela vai me ferroar Ai, meu Deus do céu Ai, gente Eu estou botando o pé na lama É perigoso, velho Aqui, galera Vou pegar a armadilha aqui agora Esperar secar Bastante aqui A farinha Ela está ali embaixo Vamos ver o que vai acontecer Está ali embaixo Deixar a farinha Quase que eu caí Oh, meu Deus Ai, 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 ai Oh, meu Deus Caí Galera, caí aqui feio Ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, meu Deus do céu Até meu pé Me furou todo aqui Ai Nossa Estou na queda feia aqui Agora na lama Galera Vou dar um pause aqui Vamos esperar ver se ali vai Tem algum peixe Se não o vídeo vai ficar grande Enquanto isso eu vou tirar o espinho Caiu Olha aqui, galera Ai, espinho no meu pé aqui Nossa Mãe do céu Ui, 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 ui Muitos espinhos, galera Aqui Tem muitos espinhos mesmo Então vamos ver se nesse pequeno lago aqui Se a gente consegue pegar Algum peixe Para mostrar para vocês A eficiência Desta armadilha Eu já estou vendo ali Perto Deixa eu ver aqui Se eu consigo Eu montar toda a merada De lama aqui Galera Eu coloquei o pé aqui, galera Aqui tem muito Tem muita barata d'água Aqui tem um ferrão grande Um ferrão Um ferrão Oh, meu Deus Que se meter esse ferrão na pessoa A pessoa está feita, viu Ó Eu já estou vendo daqui Que já está traindo alguns peixinhos ali, viu Já tem alguns Arrugina na armadilha Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom Que o sol aqui está muito Aqui dá para ver A latinha está ali Bem no meio da tela aí Dá para ver que a latinha está ali Já tem alguns peixes Nadando em volta Eu acho que eu não vou dar, galera Nem Eu vou deixar o vídeo Eu não vou dar Pause agora não Senão muita gente vai pensar Que é montagem E não é montagem Está certo? É uma coisa Séria Meus vídeos são sérios Galera, vocês podem entrar Enquanto os peixes estão rodinhando Vamos ver quantos pegam ali Certo? Deixa eu tirar do ozão de novo E vou falar, galera Entre no meu canal Tem aí as pastas Playlist aí De armadilhas De invenções legais Que eu faço Armadilha elétrica para rato Tem armadilha para lagarto Tem o Tatu Chaves Tem vários vídeos legais Tem aranha com rave E a galinha doida Um vídeo muito legal Certo? Sendo muito legal Tem o que acontece Tem o que eu fui fazer Da armadilha de garrafa pet Que apareceu um bode Uma armadilha elétrica Que apareceu um bode E um cachorro também Sempre acontece alguma coisinha Até a armadilha do choque Que eu tomei também Fui fazer uma cerca elétrica Certo? Tomei um baita choque Certo? Então entrem no canal Se divirtam Ok? Esse vídeo estou fazendo por vocês Certo? Pisei aqui Nesse local aqui Que é perigoso Que eu sei que tem Barata d'água aqui, galera Muita lama Tem essa parte aqui De água aqui Que está livre Acho que é para os animais Beberem Se eles verem aqui Que tem muita Tanta armadilha está ali Vou mostrar aqui Tem muita pegada De animal De boi De vaca Cavalo Eles vêm beber água aqui Aqui é no nordeste da Bahia Seco bastante Entendeu? Então é isso aí Já está em 5 minutos O vídeo Galera Para o vídeo não ficar Grande demais Eu vou Vou aqui na parte Que eu escorreguei Que eu tomei uma queda Rapaz Toda vez que eu vou filmar Acontece alguma coisa É incrível Eu vou puxar agora A latinha nossa E vamos ver se pegou peixe ou não Tá certo? Eu trouxe aqui, galera Esse balde E vamos colocar aqui Para ver quantas A gente pegou Tá certo? Quem não tem garrafa Pede Em casa A pessoa não tem, né? Mas tem uma latinha Pega o plástico Agora, galera É o seguinte Quando se aproxima Tem que meter a mão rápido Vou colocar meu pé aqui Na lama aqui ligeiro Para não espantar os peixes E cuidado Para não ter a barata d'água Agora o negócio É meter a mão ligeiro Vamos ver que pegou Aqui meti a mão Opa Eu não sei se pegou Vamos ver aqui agora Estou sentindo alguma coisa Balançando Uai, galera Galera, galera, galera Será que pegou? Eita Meu Deus Pegou Pegou, gente Pegou 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 Agora tenho que mostrar Que é vocês aqui Olha, galera É que eu não estou vendo Muito Eu estou muito alegre aqui Feliz Ó Deixa eu ver Qual foram os peixes que pegou Ah Pegou 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 Peixinhos Pequenos Pequenos Gente Ó Galera Ó Dá para ver? Ó Ó Ó o tanto de peixe Ó Ó Tudo pequenininho Certo Eu não demorei Eita Nossa Olha Olha Que tech Está aqui Nossa Se ele está vivo Está morto Nossa Mãe Um percevejo Rapaz Tem um percevejo Morto Aqui Ó Esse aqui Ferrou Para caramba Viu É Está aqui Na ponta De meu dedo Só que está morto Não sei se dá para mostrar Aqui na água Da abelha Não dá para ver Um percevejo Ele ferrou Viu galera Agora quero ver Eu não peguei Nenhum Nambarezinho Não peguei Esses peixinhos Aqui Eu não sei O nome Esses peixinhos Aqui na Bahia Chama-se Pare vivo Tem uns até Que é coloridinho Viu galera Aqui ó Poxa Bem bonitinho Colorido Dá para botar Na aquário Cadê Bem coloridinho Rapaz Bonitinho Viu Então é isso aí Galera Quem gostou Do vídeo Deixe seu like Na mãozinha Deidão para cima Está certo Olha lá Deixa eu mostrar O que é colorido Olha lá Ó Colorido Ó Ó Peraí Olha lá Colorido Ó galera Colorido Coisa linda Ó Linda Eu pulo Então é isso aí galera Deixe seu like aí Tá certo Se inscrevam no canal Compartilhem galera Um abraço aí Tá certo E entrem no canal Vejam os vídeos Deixa eu pegar um pouco Aqui para eu dar um salve Para vocês Então é isso aí Esse vídeo foi feito Com sacrifício Para vocês aí Ó Espinho Arrisquei Você tem o lado Pô na barata d'água Você tem o perrão Veneno E é forte Tá certo Um abraço Para vocês Tanto aí Se inscreva no canal Fica inscrito aí Ativa o sininho Quem se inscrever Ou quem está inscrito Ativa o sininho Aí deixa ativado O sininho Tá certo Para não perder nenhum vídeo Quando eu não savo Valeu Um abraço galera Tamo junto Fui Tchau Tchau